Olá pessoal aqui é a Kappa Games e vamos falar dos 6 jogos de Xbox Live Gold para este mês de Maio, a parte 2 podem ir lá baixar, Custom Quest 2 é um jogo espetacular tipo RPG em que uma pessoa anda à procura de tentar salvar o Halloween é muito fixe, aconselho toda a gente a baixarem o jogo e a jogarem e depois temos Paddle, um jogo tipo Puzzle Bubble mas a expectativa é mesmo de ser de baixo para cima e de cima para baixo. Pessoal vão lá baixem os jogos é espetacular e daqui é tudo e Kappa Games Off pessoal e vão lá baixem o jogo e joguem. Fui e esperem para as primeiras impressões aqui no canal tanto em breve. Até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri